O Corinthians errou o tempo de contrato de Memphis Depay? Se liga só no que aconteceu e essa notícia está no Globo Esporte da Manhã, desta quinta-feira. Na real, não é que o Corinthians errou o tempo de contrato com o jogador, mas o Corinthians comunicou errado para as pessoas. Num primeiro momento, a informação era de que o contrato de Depay iria até dezembro de 2026, ou seja, seriam dois anos, mais de dois anos de contrato. Acontece que Depay, na verdade, assinou o vínculo até julho de 2026, se baseando na temporada europeia. Ou seja, a princípio, Depay joga essa reta final de 2024 pelo Corinthians, joga todo o ano de 2025 e teria mais seis meses em tese para jogar em 2026. E aí só o destino para saber se ele vai renovar ou não. Está aqui, Depay assinou um contrato com custo acima de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações. E boa parte desse valor será pago pela patrocinadora Master. E aí eu te pergunto, o que você acha disso tudo? Comenta aí!